Hoje em dia, praticamente tudo que se populariza é chamado de modinha. Mas será que existem ateus modinha? Isso aqui vamos discutir hoje. Eu sou o Renan Oliveira e seja bem-vindo ao vídeo maneiro. Um pouco antes de surgir os memes do Raiz e Nutella, com seus vários e vários exemplos, houve um termo que surgiu com bastante força e serve para se classificar coisas que se popularizam e muita gente demonstra gostar em redes sociais, principalmente. São os chamados modinha, um termo que inclusive tem uma conotação bastante depreciativa. Esse tipo de fã é caracterizado por pessoas que se interessam rapidamente por algo que entrou em evidência, sem conhecer muito daquilo e muitas vezes abandona aquele interesse primeiro muito facilmente em pouco tempo. No melhor estilo, Maria vai com as outras. A gente ouve falar do torcedor de futebol modinha, que normalmente torce por algum time europeu em evidência, não entende nada de futebol, provavelmente acha que PSG e Manchester City são gigantes do futebol, e a camisa do clube só serve para tirar selfies e posteriormente postar em rede social. Existem, inclusive, alguns vídeos de canais sobre futebol discutem essa questão. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessa por esse esporte. E, por outro lado, algo que diz respeito a mim e às vezes chega até mesmo a me ofender é o tal de ateu modinha. Mas, Renan, o que seria esse ateu modinha? Bem, se seguirmos a risca definição que eu dei um pouco antes, o ateu modinha é aquele cara que se tornou ateu de uma hora para outra, não entende nada de história do ateísmo, provavelmente nunca ouviu falar de caras como Protágoras, por exemplo, ou Richard Dawkins, ou Stephen Hawking. Enfim, é por definição um alienado. Normalmente, esse cara assiste alguns vídeos no YouTube ou Facebook e simplesmente repete os mesmos argumentos levantados. Esse cara é apenas mais um que absorve os eventos sem ter o mínimo de criticidade. Eu, particularmente, me senti vergonhado quando vê esse tipo de gente se declarando ateu publicamente. No entanto, eu sempre falo que não é moda ser ateu hoje em dia. Na verdade, é um grande fardo. O ateísmo já foi moda em tempos passados, como no período do Iluminismo, que da França irradiou para os mais diferentes cantos do planeta. Ser ateu não é algo fácil. Nós somos vítimas de muito preconceito e injúrias. Algumas pessoas são bastante taxativas em relação ao ateu, que normalmente são atribuídos ao nosso caráter coisas como maldade e imoralidade. Mas, por que acontece esse tipo de coisa? Bem, eu acredito que o principal motivo do ateísmo estar ligado a ideias como é ateu, então deve ser uma pessoa ruim, porque a religiosidade usurpou dos membros filosóficos termos como a moralidade. E tudo o que não é religioso passa a ser visto como maldoso, impuro e consequentemente imoral. E não fica só nisso. Se o preconceito ficasse apenas no mundo das ideias, seria fabuloso, mas, infelizmente, é algo bastante recorrente. A partir do momento que eu saí do armário, sim, nós ateus usamos essa expressão quando nos revelamos ateus. Eu tive que batalhar bastante para convencer as pessoas que não se tratava de uma fase que realmente eu falava sério quando me dizia ateu. Imagina só, uma pessoa que é criada na Igreja Adventista e aos poucos vai se revelando ateu, ou seja, em parte negando todos os ensinamentos teológicos que recebeu durante a sua formação pessoal, para os meus familiares era uma coisa inadmissível. A maioria dos meus amigos que se relacionavam comigo, paulatinamente, foram se afastando. Possivelmente, na cabecinha deles eu seria uma péssima influência. E isso já vitimou muitas pessoas. Alguns ateus se machucam, sofrem profundos traumas quando veem as pessoas mais queridas se afastando por questões religiosas, ou, mais precisamente, ideológicas. Algumas pessoas acreditam. Chegam ao suicídio por isso. Aí, sabendo disso, as pessoas vêm falar que ateísmo virou moda. Não. Ninguém escolhe ser ateu. Vejamos. Se você pudesse escolher em ser invisto pelas pessoas, em ser respeitado, em ser tido como um exemplo de cidadão cumpridor das leis da moral e dos bons costumes, você, em algum momento, cogitaria ir para o outro lado? Ou seja, escolheria um caminho que te levasse ao preconceito, ao escárnio, às injúrias e difamações? Acho meio improvável. A questão de ser ou não ateu é totalmente condicional. Ninguém escolhe ser ateu. São as experiências do cotidiano que te levam ao ateísmo, e isso varia imensamente de cada um. Isso se deve a um simples, porém magnífico motivo, a complexidade do ser humano. As pessoas reagem de diferentes formas às mesmas experiências. Um exemplo claro disso é a síndrome de Estocolmo. Enquanto algumas pessoas se sentem horrorizadas pela presença de um sequestrador ou abusador, outras desenvolvem uma certa empatia por ele. Acho que esse exemplo é suficiente para corroborar o meu argumento. Algumas pessoas afirmam que isso é coisa de gente revoltada. Não é bem isso. Eu costumo dizer que é nos momentos de crise e tensão que surgem as oportunidades. É nesses momentos que brota a criticidade. Duvido muito que alguém que nasceu numa religião e tenha uma vida confortável e de uma hora para outra passe a ter ideias que levem ao caminho contrário. Claro que é possível que isso venha a acontecer, porque, como já disse, as pessoas reagem de diferentes maneiras e condições semelhantes. Mas é bastante improvável. Tanto que, na fé cristã, pelo menos na vertente protestante, uma vida plena de felicidade e riqueza material é uma indicação de que sua conduta terrena está de acordo com o desígnio de Deus. Lembro-me de uma canção do músico Luiz Cláudio, da própria Igreja Adventista, que fala o seguinte Como é bom ser cristão quando tudo vai bem para o seu lado. Nessas condições, é difícil que as ideias que duvidem de Deus ou de uma força superior, que coordena desde o movimento dos astros ao farfalhar de folhas no Oriente Amazônico, simplesmente brotem. Se tudo vai bem, não há motivos para questionar. Mas também, por outro lado, algumas pessoas se apegam cada vez mais a essa ideia de existir algo que lhe dê um suporte psicológico, uma esperança, que também, nesses momentos de fraqueza, é quando mais se apegam à sua fé. Mas isso demanda um outro vídeo. O fato é que existe sim o ateu modinha, mas de alguma forma ser ateu é moda. É muito importante que isso seja esclarecido. Que sabe um dia esse modinha possa ser elucidado ou simplesmente ele reconheça que foi uma fase de estupidez recheada de declarações impensáveis. Tenhamos em mente que essa sensação de ateísmo na moda advém simplesmente porque as pessoas se sentem mais seguras para revelar o seu posicionamento hoje em dia. E é essa divulgação, esse povoamento de ideias ateístas nas redes sociais, divulgação de eventos para debate de ideias ligadas ao ateísmo, que acabam fazendo com que as pessoas pensem que existem mais ateus do que tempos atrás. Mas o mais importante, a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo é que os crentes que me desculpem, mas pensar é fundamental. Bem, esse foi meu recado. Se é a sua primeira visita no canal, se inscreve para receber as notificações dos novos vídeos. A gente está preparando muita coisa legal para vocês. Dá um like aqui embaixo, ajuda a divulgar esse vídeo e um abraço para todo mundo. Valeu! Tchau!